O vereador Nelson Ossiri protocolou o requerimento 2048 de 2024, onde solicita informações à Prefeitura sobre o número de taxistas e vagas para táxi disponíveis no município. De acordo com a Indec, a empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, a cidade atualmente conta com uma frota de 733 táxis regularizados em operação. O parlamentar questiona também o número de profissionais na ativa, os regularizados e autorizados. Exatamente, o que acontece foram alguns munícipes que perceberam muitas vagas de táxis e poucos táxis à disposição dos munícipes. Então, apresentei esse requerimento no sentido de tentar entender se reduziu de fato o número de veículos de táxis. Caso tenha diminuído, eu vou pedir que também reduza o número de vagas disponíveis para os taxistas estacionarem, esperarem os clientes. Tendo em vista a falta de vagas para a população. Então, se reduzir o número de táxis, nós devemos reduzir também o número de vagas para os taxistas. Isso vai facilitar a vida da população, que por muitas vezes, tanto na região central como o próprio Cambuí, que é um bairro comercial e residencial, poucas vagas existem para os munícipes usarem do comércio. Ossiri lembra que a última atualização referente a táxis e taxistas foi solicitada há cerca de sete anos. O último requerimento, eu lembro que eu apresentei ainda no primeiro mandato, 2018, 2019. Nós já estamos indo para 2025. Então, é importante esse requerimento, mas isso é importante porque tudo isso vem de uma provocação da própria população, né? Que percebe o número de vagas para os taxistas e também a falta de táxis nas ruas. Então, tem sentido e por isso o requerimento.